Música Ajuda, foda Não te mexa, foda A puta que pariu Não vai ser uma morte de herói Alan Música Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Americano de merda! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 It worked. Os trams estavam correndo de novo. Talvez eles me levaram para a minha porta. Talvez eles me levaram mais pessoas querendo me machucar. Talvez ambos. Apenas! Tirem os pincelos acertar. Tirem os pincelos acertarem! E nós estávamos. Eu senti que eu ia poder... Deve ter que ir para um minuto. Deve ter que ir para um minuto. Até que até nós saímos para o estacionamento e conhecemos mais murderosos assholes. Não funcionava assim. Claro que haverá uma caminhada de goons tentando me enxergar. Não se deixe, eu foda-o! Você deu errado? Você que eu toque, é um soldadiente! Que foda-o! Que foda-o! Que foda-o! Que foda-o! Que foda-o! Que foda-o! Não devia ter acontecido! Não! Você é melhor que você! Não! Que cobertura, foda-o! Você fez certo aqui! Que cobertura! Não mataram! Serida em força! Que cobertura! A CIPO DE APOIO! O que está tirando? A CIPO DE APOIO! COMPANIAES PARA ENTENDE A CIPO DE APOIO! Paco, 10 pessoas! Vigião! 5�. 10. 12. Isso é tudo que você tem? Não devia ter acontecido! Isso foi perfeito, todos queriam um ticket para o Max Payne Express. A CIDADE NO BRASIL 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 I felt like I'd missed out on the joke And it was a real good one Come on Não! 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 A tram estava diminuindo, e eu só tinha chegado em porto. Eu tive que salvá-lo o que eu consegui e ver o que estava esperando por mim. Isso foi meu parque. Me levou bem no coração. Becker e Guimps estavam em todo lugar, então ele e o Bronco devem estar perto. A smart move estaria ficando com De Silva e indo para o hangar. Mas quando eu era sobre a smart move? Eu sou um mal de move, cara. Ei, Max, vamos lá para a camada. Não, obrigado. Deixe-me ir para a camada principal. Eu vou colocar um grande gringo em frente e... Time para pegar o Platinum, baby. Esse é meu estilo, e é muito tarde em dia para esperar a mudança. Eu nunca me encontrei em minha tropa camada. Eu gostei de estar aqui. Eu queria isso. Foi a redenção? Não, realmente. Foi uma desesperação pathetic. E não muito mais. Não, realmente. Vamos! Fique tranquilo. Fique tranquilo. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Eu tenho tudo sob controle. Tenho uma boa viagem, senhor. Eu não tenho nada para ir, Pecker. Mr. Payne, eu acredito que você tinha algo para dizer para mim. Mata ele! Mata ele! Não mata de um cadáver para mim! Não mata de um cadáver para mim! Não mata de um cadáver para mim! Mata ele! Não mata de um cadáver para mim! O que é isso? 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 O que é isso?